Olá, tudo bem? Me chamo Priscila Carr, estarei aqui todas as segunda-feiras para dar dicas sobre carro e consigam ter noção melhor. Fala aí, galera, beleza? Sou o Rony, reparador automotivo. Toda segunda-feira eu tô aqui com vocês dando dicas automotivas. Hoje vamos dar uma dicasinha sobre mistura de água no óleo, ou óleo na água. Que nem sempre, quando há o acontecimento dessa mistura, quer dizer que a junta queimou. Muitas das vezes, você vai abrir ali a tampa de tuxa ali, a tampa onde coloca o óleo, faz o abastecimento do óleo. Quando você abre ali, você vê uma borrazinha esbranquiçada, esbranquiçada ali, quando você puxa a vareta, o motor EA111, que é campeão de fazer isso. Você puxa a vareta ali, ela tá meio esbranquiçada, com um pouquinho de água, senão com pouca mistura de óleo com água ali, fica meio esbranquiçado, senão com café com leite. Esses carrinhos acontecem muito isso. A maioria das vezes, o EA111, a maioria das vezes, é por causa de combustível, excesso de água no combustível. É uma má queima. Quando geralmente, assim, também quando tá muito frio, quando vai muito frio, aí a condensação dentro do motor, aí quando a água sobe, aí fica aquele acúmulo de água no motor ali. Aí quando você dá a partida no carro, quando você funciona um pouquinho, no dia seguinte, aí você vai abrir a tampa lá, tá meio esbranquiçado, tá meio café com leite ali. Não quer dizer que a junta esteja queimada, mas sim por causa de água no combustível ou o tempo muito frio. Aí só é bom observar esses negocinhos aí. Bia Cara Auto Peças e Mecânica. Aqui você encontra uma equipe super especializada para seu carro de todas as marcas. Atendimento Sala Climatizada Balcão e Delivery. Estrada dos Cajueiros Lote 20, quadra 323 próximo à Avenida 2 em Itaipuassu. Ligue 21 993 65 97 57. Outra coisa também que faz a água misturar no óleo, ou o óleo na água, são trocadores de calor que tem no motor. Esse trocador de calor, ele passa água e passa óleo, para poder resfriar o óleo do motor do carro. Alguns carros antigos tem, como o da Volkswagen, tem em cima do filtro ali, em cima do filtro de óleo, do suporte do filtro de óleo, tem o trocador de calor. Alguns motores são no cabeçote, na lateral ali, que ele faz a divisa com o cavalete d'água. Os carros mais novos agora também estão vindo da Renault, também estão vindo com o trocador de calor, que ele é um bom radiadorzinho, vai estar as imagens dele aí. Aí sempre acontece isso, de misturar a água com o óleo, ou o óleo com a água. Você vai abrir o reservatório de água lá, está sujo de óleo, ou você puxa a vareta, vai estar esse café com leite. Só que nem sempre, nem sempre vai ser por causa de junta queimada. Porque vocês têm que prestar bastante atenção nisso. Se misturou, primeiro passo, você dá a partida no carro lá, não subiu, você deu a partida no carro com o reservatório aberto. A água não subiu, não jogou para fora, aí já tem um propício de a junta não estar queimada. Não descartando a hipótese de ela estar queimada, mas há um indício que ela não pode estar queimada. Aí se tiver trocador de calor, primeiramente trocar os trocadores de calor, para depois coordenar o cabeçote, porque nem sempre pode ser o cabeçote. Falou? Dei essa dicasinha para vocês aí sobre os trocadores de calor. Até a próxima. Falou? Obrigadão. Chegamos ao fim do nosso programa Auto Mecânica. Entenderemos mais sobre o assunto de carro na próxima segunda-feira. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.